Hora dá cá um e a seguir dá outro, pois há mais um que só dois é pouco. Ai eu gosto tanto, não é tão bozinho, que não entro tanto que há mais um bojinho. O dia mundial do beijo está aí à porta, por isso a RETV veio para a rua saber se os escalabitanos ainda se lembram do seu primeiro beijo. É pá, sinceramente não me lembro muito bem. Hum, indesquecível. Foi uma coisa sensacional. Foi normal. Já foi há alguns anos, mas já não lembro bem. Lembro-me que foi quando andava na primeira classe, foi a minha primeira namorada, mas não me lembro já muito bem. Muitos anos, muitos anos. O meu beijo, antigamente, sabe bem o que era? Era na face. E eu o dia na boa para a minha esposa. Hoje não, hoje não. Hoje é um beijo assim muito complicativo. Onde é que você gosta mais de receber beijinhos? Bem, em todo lado. A pescoça. De quem? Meu marido. De quem é que gostas mais de receber beijinhos? De namorados e da minha família. A quem é a minha namorada? E onde? Seja no sítio qualquer, desde que seja com ela. Dar. E de quem? Da minha filha. E de dar beijinhos? À minha filha. É a única coisa que tenho no mundo. Quero mandar beijinhos para a sua filha. Beijinhos, Ana. Sabes que a mãe te adora. Entre o que? Dá mais um beijinho.